20ª volta Quem por dentro, quem por dentro, quem por dentro Não deixou discretamente o Dunner, com licença Passou a chave E o segredo também, né? Vamos ver, é o Reuter Tá aí Dunner Reuter, tá certo Reuter Não vai ser fácil, viu? Vai ter que sair na potência Aí, dá-lhe gás agora, dá-lhe gás agora Não deixa eu vir, não deixa eu vir Ah, meu filho, tinha que afinar, né? Imagina seu Rosberg Imagina se ele faz isso com a vaca Olha lá, olha aí Agora se atrapalhou inteiro, claro Claro, o Tim se enfiou por dentro e puxou o Rosberg Ê, Manuel Já era pra ter ido na outra, meu filho Ficou esperando o quê? Baixar a cotação do dólar, com relação ao marco alemão? Ó, se mandou todo mundo O Tim engatou no vazio Puxou o Rosberg e ficou ele Com o charuto na mão Tchau, tchau Tchau Tchau